Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Ao tocar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Ao tocar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar